És a cidade mais linda que tem o mar. És a rua da saudade que eu trago no meu olhar. Tens uma dragoia de fama e um castelo de saudade que dorme na tua cama desde a tua mocidade. Eu toda a minha vida sou de Lisboa, nascido e criado em Lisboa, sempre me recordo das marchas, desde que eu vim com a minha mãe ver as marchas à avenida. Eu tenho 64 anos neste momento. Elas têm 80, eu há 64 anos depois de marchas. Bom, cada ano é sempre melhor que o outro, cada ano que passa. De facto, já há que estar de parabéns e a Câmara de São Paulo Lisboa também estão de parabéns por este grande evento. O que se conta é, o importante é a originalidade, como é que se conjuga a tradição e a modernidade, a musicalidade, a relação entre a coreografia e a cenografia e os figurinos, todas essas coisas. Com estes elementos faz-se uma avaliação final. Eu gosto das duas por motivos diferentes. Aqui consigo ver coisas que na rua não consigo ver. Portanto, tanto gosto de uma como de outra, porque aqui temos uma perspectiva mais longa, a atuação é mais longa e é vista de uma perspectiva completamente diferente. Ou outra, é muito bem em cima e é muito curta, portanto são coisas completamente diferentes. Os arcos, que são elementos obrigatórios e depois eles têm elementos especiais ao longo da coreografia que aparecem mais ou menos peças maiores. Nunca se sabe muito bem o que é que vem. Surpreendeu-me muito a juventude das pessoas envolvidas. Eu já não vi as marchas há uns anos, embora visse quando era pequenina, mas fiquei muito surpreendida porque há um bocado a ideia de que é coisa para gente mais velha. Portanto, fiquei contente com isso. As letras são sempre letras, são poemas muito imaginativos, porque Lisboa deve ter para cima de mil, julgo para a volta de 15 mil poemas sobre Lisboa. Portanto, é muito difícil escrever sobre Lisboa. E todas as pessoas que concorrem, os poetas, os músicos, quem compõe tudo isto, acho que é um pouco difícil. Eu já concorri várias vezes, já ganhei uma marcha, e já fui júri, já fiz marchas para os bairros também. Acho que é um pouco difícil, mas os portugueses têm engenho e talento. Lisboa da Mouraria, do bairro Alto Velhinho, e é no Jardim da Alegria a Praça do Nosso Hino. E fica-se tão engraçada com a graça lá no alto, que desta saia rodada, para vir à baixa num salto. Vamos ver, há figurinhos bons, boas apresentações. Mas agora a figurina é uma coisa e a atuação é outra, vamos ver. Mas aquilo que eu vi, espero ter bons resultados. Desde o ano passado, fui mais aos bastidores também das marchas, e é interessante. É interessante, é giro, acho que é muito típico, e é bom para a escola. As marchas populares são sempre algo que as pessoas vivem muito de perto, e portanto, eu tenho visto normalmente sempre a marcha. O que espera-se a agarrar as músicas? Tem algumas músicas interessantes. Como sempre, em 20 coletividades, com duas marchas inéditas, cada uma, há sempre umas melhores, outras piores, mas tem algumas interessantes. E é para mim um privilégio estar precisamente nos 80 anos da Marcha de Lisboa. É bastante difícil, sobretudo se nós considerarmos que as marchas são pensadas, realizadas e protagonizadas por pessoas que não são profissionais. Os bailarinos não são bailarinos, os cantores não são cantores, os músicos não são músicos. As senhoras que fazem os fatos, fazem os fatos para elas, para a mãe, para a sogra, para as filhas, para as irmãs, não são costureiras profissionais, e portanto é preciso tomar isso em linha de conta. E andam há 80 anos a fazer isto. Temos avós, temos filhas, temos netas, e provavelmente já há bisnetas. E as bisavós já não estão por cobertasinhas, as pernas já não me dão, porque senão também continuariam a estar. Se tomarmos tudo isto em consideração, é um espetáculo único em Portugal, e é um espetáculo que merece todo o carinho de Lisboa. O trabalho no gabinete de estúdios aos disciplinenses, portanto é um departamento, fazemos parte do departamento de cultura da Câmara de Lisboa, e o nosso trabalho é guardar, preservar tudo o que diz respeito à memória da cidade de Lisboa. Fui convidado para integrar o Júri este ano, na categoria de apreciação global, e como tal, procurarei fazer o meu melhor, e também é uma maneira de viver a tradição para melhorar a preservar. Estou satisfeito de ficar aqui, é uma honra, quem é que não gostaria de estar no meu lugar? Acho que sim, que é uma honra, é um prazer. Eu chamo Rita Matos Oliveira, sou a responsável de comunicação no Museu do Fado, e estou aqui na qualidade representante da EGEAC. Portanto, eu não tenho direito a voto, estou aqui apenas para acompanhar o Júri, para contribuir para a discussão, e para representar a empresa nesta grande festa, que são as festas de Lisboa. Com muito respeito e muita admiração por todas estas pessoas, que estão praticamente desde o ano passado, a trabalhar para conseguirem vir aqui hoje, 20 minutos, não é? Dançar perante o Júri, e também com alegria, pela Câmara de Lisboa, conseguir manter esta tradição durante tantos anos. E a Rua Augusta, emoldurando o navio, que atravessa a Santa Justa, para vir beijar o siu, e o teu terreiro, onde eu passo e me revejo, neste amor que eu te tenho, Senhora Mulher do Tejo. Obrigado.